Oi pessoal, Miss Nami aqui. Bem-vindo à minha nova série, dia por dia do jogo do Roots of Patch again, onde eu vou jogar cada dia e postar aqui no meu canal. Today's episode is Day One. Day One. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.